Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes, se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Acaba de chegar uma boa notícia, ao vivo na Globo chega a notícia do cantor Arlindo Cruz que está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 21 de abril, de acordo com informações do filho do artista, o Arlindinho Cruz, ele atualizou sobre como anda a saúde do pai durante o programa Encontro da Globo com Patrícia Poeta, ele contou que o pai deverá ter alta hospitalar nos próximos dias, ele ainda está internado, mas está terminando o antibiótico, se Deus quiser essa semana está em casa. Já se recuperando, voltando, melhorando e tendo mais qualidade de vida, afirmou o filho do artista, o Arlindinho Cruz. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o cantor Arlindo Cruz, que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. O Brasil faz oração, acaba de chegar notícia, às pressas, a influencer Isabel Veloso, de 17 anos de idade, que foi diagnosticada com câncer terminal, infelizmente teve sua lua de mel interrompida por problemas de mel interrompida por problemas de saúde, ela se casou com Lucas Borbas e estava de lua de mel, ouça o que ela falou, as dores voltaram, a cânula de oxigênio morando em volta do nariz também. Tive uma ameaça de infarto devido a localização do tumor, morfina e ansiedade. Tudo trabalhando junto, explicou ela que tranquilizou os fãs, amigos e familiares. Agora estou melhor dentro do quadro esperado. Sigo em casa me recuperando e torcendo para conseguir continuar a viagem de lua de mel, que infelizmente foi interrompida. Obrigada pelas mensagens de carinho e conforto. Podem ficar tranquilos agora. Finalizou Isabel Veloso. Nós do canal Márcio Novaes, desejamos melhoras para a influencer Isabel Veloso. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Uma notícia urgente acaba de chegar. De acordo com algumas informações, o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e a esposa dele, Michele Bolsonaro, entraram com um processo na Justiça Federal. Pedindo uma indenização por danos morais ao atual presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O casal está requerendo 20 mil reais do mandatário. Alegando que o petista os acusou de apropriarem-se indevidamente de imóveis, que guarnecem o Palácio da Alvorada. E você? O que acha deste caso? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. E não se esqueça. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E até a próxima notícia. Infelizmente, acaba de chegar uma triste notícia. A cantora Ivete Sangalo usou as suas redes sociais para dar um triste comunicado. Ela fez uma despedida de um ente querido. Malan Dias, tio da cantora, infelizmente morreu aos 71 anos de idade em Petrolina, Pernambuco. Em seu desabafo, Ivete Sangalo destacou a alegria e o jeito carinhoso do familiar em vida. Tio, siga em paz. Sua existência foi de alegria e um poder de amar gigante. Vai em paz, tio. Escreveu a cantora Ivete Sangalo nas redes sociais. Não foi informado a causa da morte e nem o local do velório de Malan Dias. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento de Malan Dias. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Amém.